Estou aqui para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos conversar sobre a poluição. Nós temos poluentes que podem ser sólidos, líquidos e também gasosos. Esses poluentes em excesso no meio ambiente, como não conseguem ser absorvidos, reaproveitados pelo meio ambiente, acarretam danos. Danos a todos os seres vivos e ao próprio meio ambiente. Então nós temos a poluição na água, a poluição no solo e a poluição atmosférica. E nós vamos mostrar algumas imagens dos tipos de poluição para vocês. Então observem, por favor. Então nós temos aí uma poluição atmosférica. Excesso de poluentes que são eliminados por indústrias. Entre os poluentes nós temos o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e muitos outros. Então nós temos aí a poluição da água. O excesso de esgotos, quando são lançados nos rios, provocam então a poluição biológica, a poluição química e um dos processos importantes aí é a eutrofização. Poluição do solo. Nós temos no solo o excesso de nutrientes, o excesso de substâncias químicas, entre elas o DDT, que é um inseticida usado no combate às pragas. Esse inseticida tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. Podemos encontrar também no solo micro-organismos, poluição biológica no solo. Com o aumento da população humana e também com a industrialização, a poluição da água foi afetada. Então o excesso de nutrientes foram lançados na água. Esse processo onde nós vamos explicar toda a poluição da água, nós chamamos de eutrofização. Então a eutrofização é o processo em que nós temos um aumento da matéria orgânica na água e decorrente desse aumento de matéria orgânica, que pode ser um bagaço de cana, pode ser o esgoto de uma cidade, enfim, esse excesso provoca então a morte, a diminuição do oxigênio da água e a morte dos rios. Podem também nós encontrarmos a morte de lagos e lagoas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a eutrofização. Então observem a primeira parte do processo da eutrofização, na verdade a primeira fase da eutrofização. Então nós temos aí o lançamento de esgoto no rio. Esse lançamento em excesso provoca um aumento da matéria orgânica. Esse excesso de matéria orgânica no rio vai sofrer um processo de decomposição realizado pelas bactérias aeróbias, lançando os nutrientes na água. Esses nutrientes, que podem ser fosfatos, serão aproveitados por micro-organismos, como as algas. E esses micro-organismos proliferarão nas águas. Então as algas são seres aeróbios, que necessitam de nutrientes para poder sobreviver e realizar o seu processo de crescimento e também a fotossíntese. Então encontrando nutrientes em excesso, elas proliferam, formando então uma camada verde na água, que nós chamamos também de floração das águas. Agora vamos continuar o nosso processo de eutrofização. Com excesso de micro-organismos, nós vamos ter uma diminuição do oxigênio na água. Assim como nós temos animais que são sensíveis a essa diminuição com os peixes, nós teremos então, em consequência, a morte desses animais, devido à diminuição do oxigênio. Então os peixes são animais que necessitam de uma taxa de oxigênio ideal na água, porque são sensíveis. Além dos peixes, outros animais com moluscos também são sensíveis à taxa de oxigênio. Em decorrência à morte dos peixes, nós teremos então a ação das bactérias anaeróbias, que realizarão o processo de decomposição desses cadáveres. Elas são chamadas de bactérias aeróbias porque elas não necessitam do oxigênio para a sua decomposição, para o seu metabolismo celular. Em seguida, os dejetos dos cadáveres são lançados na água, então aquele cheiro podre que nós sentimos, de sulfatos, são devido à decomposição pelas bactérias anaeróbias. Não esqueçam disso. Como a eutrofização é um processo importante, então é necessário você lembrar das etapas da eutrofização. Então vamos agora conhecer novamente as etapas da eutrofização. Eutrofização. Então nós temos um aumento da matéria orgânica, pode ser um aumento de fosfato e nitratos na água, devido ao excesso de adubos que são levados pela água das churras. Com isso nós teremos a proliferação de algas, em seguida a proliferação de organismos aeróbios, provocando a diminuição da taxa de oxigênio, acarretando a morte de peixes. E os cadáveres desses animais passarão por um processo de decomposição pelos organismos anaeróbios, lembrando que esses provocarão aquele cheiro de ovo podre na água, nos rios que estão com uma taxa muito baixa de oxigênio. Outro poluente importante é o DDT, é um poluente que ele é usado nos inseticidas, encontrado nos inseticidas, que combate as pragas das lavouras e também aos insetos transmissores de doenças. Entre eles nós temos o Aedes, que é o transmissor da dengue. O DDT é utilizado no combate e tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. E é sobre esse efeito acumulativo que nós vamos conhecer um pouquinho mais. Agora nós vamos observar uma cadeia alimentar e o efeito do DDT nessa cadeia alimentar. Observe. Então nós temos aí o DDT presente na água, acumulando-se então nos plânctons, no caso aí de uma lagoa. Os plânctons servem de alimento aos peixes menores. Lembrando então que ao comer o plâncton na lagoa, nós teremos aí um acúmulo de DDT no tecido adiposo dos peixes, os peixes menores. Em seguida, o peixe maior irá alimentar-se dos peixes menores, acumulando também o DDT no seu tecido adiposo, a gordura desses animais. Posteriormente, a ave vai pescar o peixe, alimentando-se de um peixe com o DDT, acumulado no seu tecido adiposo. E com isso, a ave também irá acumular o DDT em seu tecido adiposo. Então o DDT, ele tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. O produtor apresenta uma taxa menor de DDT. O consumidor primário, como se alimenta de vários produtores, então vai acumulando o DDT no seu tecido adiposo. E o consumidor secundário vai ter uma taxa ainda maior do que o primário do DDT. Com isso, os vestibulares colocam várias questões, pedindo para o aluno observar como é que ocorre a sequência de uma cadeia alimentar e o efeito do DDT na cadeia alimentar. Então eu gostaria que vocês acompanhassem um exercício que nós vamos mostrar justamente o efeito do DDT na cadeia alimentar. Então observem agora, por favor. Então nós temos aí, a análise da concentração de DDT em organismos marinhos apresentou os resultados mostrados na tabela abaixo. Com base nos índices de DDT, o esquema esquematize a provável cadeia alimentar constituída por esses organismos. Então nós temos agora a tabela. Copépodes apresenta DDT e nós temos lá 0,07 miligramas por litro do copépode. Manjuba, 0,60 miligramas de DDT por litro em seus tecidos. Pescadas, 2,25 miligramas por litro. E a tobas, 28 miligramas por litro de DDT. Então não podemos esquecer, aquele ser vivo que apresenta a menor quantidade de DDT é o ser vivo que está no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. E o ser vivo que apresenta a maior concentração de DDT é o ser vivo que vai apresentar, então, o nível trófico mais distante da cadeia alimentar. Então como é que vai ficar a nossa cadeia alimentar? Então observem agora a resolução do exercício. Então nós temos copépodes, manjubas, pescadas e atobás. Então a nossa cadeia alimentar, onde copépode apresenta a menor quantidade do DDT no primeiro nível trófico. E atobás, onde nós teremos maior quantidade do DDT no último nível trófico. Atualmente o combate às pragas é realizado hoje em dia também pelo controle biológico. O que é isso? Então nós vamos ter um predador ou um parasita específico da praga que irá levar, então, à extinção ou à diminuição dessas pragas, por exemplo, na lavoura. Então nós temos, aqui no Brasil, a lagarta é um parasita prejudicial à lavoura de milho. Então o que é feito com a lagarta? Em vez de nós utilizarmos o DDT, se coloca, então, joaninhas para predarem as lagartas. As joaninhas comem as lagartas nos seus primeiros dias de vida. Com a eclosão dos ovos às lagartas, nós temos, então, a joaninha esperando para abocanhar a lagarta nos seus primeiros dias, com isso diminuindo a praga na lavoura do milho. Além disso, além da poluição da água, nós temos também a poluição do ar, a poluição atmosférica, onde o excesso de poluentes podem afetar de forma nociva a saúde de várias pessoas. Nós temos o caso, por exemplo, do CFC, que é o cloro flúor carbono. Esse poluente que afeta muito a nossa vida, por quê? Porque o CFC, ele é um poluente que vai interferir no processo onde nós temos aí a destruição da camada do O3, do ozônio. Essa interferência faz com que os raios ultravioleta penetrem mais intensamente, atingindo as células somáticas dos indivíduos, dos animais e dos vegetais, provocando as mutações. Além disso, nós temos também um poluente importante, que é o CO, que é o monóxido de carbono. Esse poluente é importante porque, quando inalado pelo homem, vai para a corrente sanguínea e compete com o oxigênio. Impedindo que o oxigênio seja transportado pelas hemácias. E com isso, nós teremos uma diminuição do oxigênio no sangue, levando o homem, então, à asfixia, a desmaio e até a morte, dependendo da quantidade de CO inalada. Como é que o homem pode inalar CO? Por exemplo, no caso de um incêndio, então, o homem está lá, num prédio em chamas. Ele vai estar inalando o CO que está sendo eliminado durante a combustão. O CO cai na corrente sanguínea e interfere, então, no transporte do oxigênio. E isso é um problema muito sério, muito grave. Além disso, nós temos também poluentes biológicos, que são encontrados na água, como a Escherichia coli, que é uma bactéria que provoca dores, diarreias, dores abdominais. A Escherichia coli é uma bactéria encontrada nas fezes. Mas, quando ela é encontrada em excesso na água, ela pode provocar um quadro que vai interferir na saúde humana, como eu acabei de citar. Essa interferência pode provocar desmaios, pode provocar diarreia, quadros, onde a criança pode ser levada, ou adulto, a desidratação. E existem outros poluentes também, que vocês precisariam estar estudando, ampliando seus conhecimentos. Porque a poluição é um assunto muito atual e que vai ser cobrado, com certeza, nos vestibulares. E eu aguardo você para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais, pessoal!